Schwarzman trocando WEC pela Indy, Interlagos com sérios problemas de asfalto e mais uma bomba no mundo da Fórmula 1. Estamos cheios de bombas ultimamente no mundo da Fórmula 1. Vamos falar sobre isso agora. As melhores camisetas estão lá na Paddock BR. Entre pelo link na descrição. Tem moletons, tem polos, 100% algodão, não encolhe. Cupom Ressaque F1 ou Ressaca Motor para desconto e frete grátis. Por isso, entre aí pelo link na descrição. Tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming. Não perca essa oportunidade, muitas promoções, jogos grandes. Nosso link na descrição também. Olá, amigo do Ressaca Motor. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos falar de Schwarzman, isso mesmo. Se antes ele buscava uma vaga na Fórmula 1, acabou indo para o WEC, competiu no WEC pela Ferrari e agora está trocando o WEC pela Indy. Isso mesmo. O novo desafio de Schwarzman será pela Prema na Indy e com isso ele deve ser substituído lá no WEC pelo Phil Hanson. Então, gerou uma pequena dor de cabeça para a equipe no WEC, mas ainda assim vai estar continuando sua carreira normalmente. E desejo todo sucesso por Schwarzman, que realmente nunca aparentou ter um grande nível para a Fórmula 1, mas desejo sucesso nas demais categorias. Os pilotos que chegam próximo da Fórmula 1 muitas vezes conseguem grandes resultados em outras categorias. E ele tem apenas 25 anos de idade, toda uma carreira pela frente. Eu quero saber o que você acha dessa mudança do WEC para a Indy. É uma mudança que faz sentido para você? Você, se fosse piloto, preferiria o WEC ou a Indy? Qual você acha que tem mais prestígio que te daria mais essa moral? Fala aí nos comentários. Vamos passar agora por Interlagos. Como bem sabemos, Interlagos passou por uma repavimentação completa antes do Grande Prêmio e também sabemos que os pilotos não estão satisfeitos. Levantaram, inclusive, sérias preocupações com a qualidade da nova superfície. Embora o nível de aderência tenha melhorado drasticamente, a pista apresentou ondulações significativas, que causaram problemas para os carros atuais da Fórmula 1, que a gente sempre lembra é de efeito solo, então eles rodam muito mais próximos ao solo e isso gera mais impacto quando tem ondulação. Os pilotos estão pedindo em massa melhorias para 2025, inclusive o vencedor da corrida, Max Verstappen, expressou a sua preocupação. Falou que tem certeza que o pessoal envolvido na repavimentação fez o melhor que pôde, mas infelizmente o resultado não ficou dos melhores. É necessário ter mudança para o próximo ano. E a FIA já está ciente disso. Isso, inclusive, já começou a trabalhar em melhorias na pista, no sentido de não que ela que vai fazer as melhorias, mas de conversar com os responsáveis para possíveis melhorias. E a gente tem que lembrar que, além de ter sido muito criticada pelos bumps, como Interlagos tem historicamente corridas de Fórmula 1 na chuva, isso fica até mais perigoso. Então, nesse aspecto, realmente precisa ter uma mudança. Foi feito todo um esquema especial em Interlagos, pensando em chuva também, que funcionou muito bem, gerou aderência, os pilotos não estavam escorregando tanto quanto poderiam em outras pistas. Ainda assim, nós temos o problema da ondulação. E vamos ver o que acontece se em 2025 já estará melhor. E, na verdade, não tem que esperar a Fórmula 1, né? Você tem várias categorias que correm em Interlagos, de carro e de moto também, sem contar os eventos que são de track day que o pessoal faz. Então, é necessário, por uma questão de segurança, mexer nessa ondulação. Vamos agora para a bomba, para a principal notícia do dia. A Sauber, que nós sabemos que vai virar a Audi em 2026, sempre foi uma equipe que fez parcerias financeiras, estampou nomes de outras marcas. Nós sabemos de Alfa Romeo, vai ter Audi agora, já teve BMW, enfim. Então, é uma equipe acostumada a isso e agora está sendo vendida para a Audi. Já falei para vocês em alguns vídeos, principalmente sobre o Gabriel Bortoleto, que a Audi vai dar um respiro financeiro melhor para a Sauber, então espera um projeto melhor, um projeto que brigue mais à frente daqui a alguns anos. Só que, para contrariar isso que eu estava falando para vocês, saiu uma notícia muito importante, assinada pelo Pierre Giuseppe Donadone, que, inclusive, eu vou deixar na descrição, todas as fontes sempre ficam na descrição para vocês, falando o seguinte, a Audi está tendo um belo de um problema financeiro, enfrentando uma grave crise com queda de 91% no lucro operacional e uma redução de 5,5% no faturamento no terceiro trimestre. Ou seja, uma paulada gigantesca, uma paulada monumental nas finanças da Audi. Matias Binotto já falou que o processo para tornar a equipe competitiva deve se estender até 2030, que é uma coisa que eu tenho falado também aqui no canal, que não vai ser do dia para a noite. Muito dificilmente eles vão conseguir, do dia para a noite, ter um resultado muito forte. A receita da equipe de Fórmula 1 caiu de 92 para 74 milhões de dólares na última temporada, isso ainda falando de Sauber, porque essa transição de Sauber para Audi ainda está acontecendo. Só que o importante aqui para a gente é o seguinte, parece que a Audi já vai começar a vender uma parte da equipe. Olha que coisa absurda que nós estamos falando aqui. E quem seria o comprador? O fundo do Catar, isso mesmo. O fundo do Catar que tem também, por exemplo, o PSG, estaria já considerando a compra de ações, comprar uma parte da equipe Audi para poder injetar dinheiro. E esse fundo já tem participação na Volkswagen, na Porsche, então eles já têm ciência do grupo que eles vão estar mexendo. Eles já fazem parte da família. Por isso, esse... Vamos colocar como rumor, porque não tem nada garantido, mas por enquanto essa notícia está fazendo bastante sentido. Levando em conta a paulada que a Audi tomou financeira e que esse fundo soberano do Catar já tem um histórico com a própria Volkswagen de investimento, não seria estranho pensar que sim, eles podem estar comprando essas ações da Audi. Na prática, isso significa que a Audi não seria pura. E esse pura aqui eu estou colocando entre aspas. Você teria uma forte influência do fundo do Catar na equipe Audi, porque não até futuramente vindo a comprar totalmente a equipe de Fórmula 1, já que a Aranco está visando algo parecido lá com a Aston Martin. Se não me engano, são até fundos diferentes, mas ainda assim é a mesma ideia. A Aranco agora está como uma patrocinadora master, adquirindo também uma parte da equipe Aston Martin e querendo ter a sua própria equipe na Fórmula 1, querendo ter uma participação maior. Lembra que a Aranco já apareceu ali como patrocinadora master da Fórmula 1, colocou um grande prêmio na Arábia Saudita e agora já está mais forte ainda na Aston Martin? Pois é. Então, o pessoal ali, os árabes, estão entrando com muita força na categoria. O presidente da FIA é árabe, isso a gente tem que lembrar também. E a Audi poderia, então, já ter uma parte vendida sem antes mesmo estrear na categoria. Olha que coisa muito louca que ninguém estava esperando. Também é dito que fontes de alto nível não negam que a Volkswagen pensa numa venda parcial da equipe para gerar esse rendimento econômico. Então, tudo que a gente está conversando aqui faz sentido e essas tais fontes de alto nível já estariam confirmando a nossa linha de raciocínio que eles podem vender, sim, uma parte da equipe. Olha que impressionante. Então, vamos ver se toda essa preparação da Audi para 2026 vai dar certo, se vão vender uma parte ou não. E eu quero saber a sua opinião, se você vê com bons olhos ou não esse possível investimento do fundo do Catar. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, seguir a gente nas redes sociais e o nosso canal de cortes também. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL